Música Fala pessoal, Felipe Barros na área trazendo mais um scout para vocês E hoje é dia de analisar lateral direito que está chegando para reforçar o náutico Estamos falando de Jefferson, 25 anos de idade que jogou pelo Mirasol A última Série C chegou a ser anunciado como novo reforço do esporte Chega para ser mais um atleta do Timbu No vídeo de hoje, o que vamos ver? Números do jogador nessa temporada Um mapa completo de cruzamentos históricos na carreira E claro, vou dar a minha opinião sobre mais esse reforço alvirubro Mas não sem antes te lembrar que é muito importante pessoal Se inscrever na FBTV Deixar o likezinho no vídeo Ativar o sininho para receber as notificações E compartilhar o nosso conteúdo com os amigos em redes sociais E grupos do WhatsApp Posso contar? Com a moral de vocês Show de bola Então antes de começarmos Preciso falar com você sobre a BetNacional Casa de Apostas da FBTV Galera, na BetNacional além de você encontrar as melhores Cotações do mercado, saques e depósitos são instantâneos Tudo via Pix, sem enrolação E o melhor de tudo galera, com o link que está aqui Na descrição desse vídeo Com o nosso cupom que está na tela E também está na descrição Você dobra instantaneamente o seu primeiro depósito Em até 200 reais convertidos em bônus E é muito fácil Basta se cadastrar Colocar o nosso cupom Fazer evidentemente o seu primeiro depósito E solicitar o bônus Lá no chat da BetNacional É tudo na hora Vale muito a pena Beleza? Agora sim, dei os recadinhos Podemos começar com os números do jogador Na tela Vamos lá pessoal Números do atleta Na temporada 2021 Lembrando que o Jefferson tem 25 anos de idade 1,70m E jogou pelo Ituano E pelo Mirasol nessa temporada Ele pertence ao esporte Mas foi naquele embrólio todo Que o Rubro Neu contratou o atleta Não escreveu a tempo Não pode usar o jogador Ele pertence hoje ao esporte Mas jogou por Mirasol e Ituano Tá bom? 24 jogos para o Jefferson Nessa temporada 23 deles como titular Nenhum gol marcado 4 assistências 22 passes Para a finalização 88 cruzamentos Com 27% De acertos Já já vamos ver se é bom ou ruim Esse retrospecto Recuperou a posse de bola 181 vezes Uma boa média Para um lateral de 7,4 A cada 90 minutos Ganhou 53% das disputas de bola por cima Um bom número também Para o lateral Cometeu 44 faltas E tomou muito cartão 7 cartões amarelos E 2 cartões vermelhos Ou seja, 9 cartões E 24 partidas Para o lateral Foi muita coisa Não foi bem Na parte de disciplinar o Jefferson Nessa temporada Beleza? Vendo o quadrinho A gente percebe que o Jefferson Até teve sim Uma boa temporada Em 2021 Claro, jogou o campeonato paulista Da primeira divisão Pelo Ituano E depois jogou a série C Do campeonato brasileiro Pelo Mirasol É um nível técnico Um pouco abaixo Do que ele vai encontrar agora Numa série B Pelo último Mas nos torneios Que ele foi inserido Que ele foi colocado Para jogar Foi bem Para o lateral 4 assistências 4 participações Diretas para gol É sim Um bom desempenho Foi titular absoluto Das duas equipes De onde esteve Beleza? Em relação aos cruzamentos 27% De acerto Será que foi um bom Desempenho do jogador No fundamento Que é tão importante Para o lateral Na tela Para vocês conferirem O mapa de cruzamentos Completo Do atleta Uma estatística exclusiva Tá pessoal? A gente só vai ver isso Aqui Na FBTV Para quem não conhece Eu divido A lateral do campo Em zona da linha de fundo Zona da intermediária Zona do meio campo E zona Da entrada da área Vocês conseguem ver Quantos cruzamentos O atleta fez De cada parte do campo Quantos ele acertou E quantos geraram Finalização O que a gente pode tirar Desse quadrinho 27% de acerto O pessoal é muito bom Beleza? É assim Acima da média Para a posição Normalmente os laterais Aqui no Brasil Ficam entre 20 25% Acertar um cruzamento A cada 4 A cada 5 tentativas 27% é acima Desse número Não chega a ser tão bom Quanto acertar um cruzamento A cada 3 tentativas Mas é muito raro A gente vê um lateral Aqui no futebol brasileiro Que tenha Esse índice 15 desses 18 cruzamentos Geraram Finalização Também É uma margem legal Ele só poderia ter chegado Um pouco mais No fundo do campo Apenas 12 Dos 88 cruzamentos 60 deles Aconteceram da zona Da entrada da área Poderia buscar um pouco mais Do fundo do campo O Jefferson é um lateral leve Tem velocidade Tem Bons predicados ofensivos Digamos assim Poderia tentar buscar Um pouco mais Do fundo do campo Ele foi um lateral Que prefiriu receber a bola E rapidamente Alçar ela Para dentro da área Mas pelo menos Na batida da bola Ele está ok Conseguiu muitas vezes Gerar situações de perigo Com os seus cruzamentos Beleza? Maravilha Felipe Temporada 2021 Vimos tudo Sobre o jogador Mas em temporadas passadas Jogou torneios De nível técnico Mais alto Do que foi a última série C Por exemplo Esteve em série A Série B De campeonato brasileiro Foi titular absoluto Teve índices minimamente razoáveis A resposta Como sempre Aqui no canal Eu chamo na tela Para a gente poder conferir Com aquele pequeno histórico Na carreira As últimas quatro temporadas De Jefferson Como atleta profissional Vamos lá Temporada 2018 Ele joga um pouco Pela Pontes Preto E um pouco pelo Vitória Chega a torna a série A Do campeonato brasileiro 50 partidos 46 como titular Nenhum gol marcado Duas assistências Temporada seguinte Ele inicia Pela Vitória Depois se transfere Para o Vila Nova Aqui nessa temporada Ele já joga a série B Do campeonato brasileiro 40 partidos 32 delas como titular Três gols marcados E uma assistência Temporada seguinte Temporada passada Anos de 2020 Ele inicia Pela Pontes Preto A equipe Que detinha Os seus direitos econômicos Depois se transfere Para o Botafogo De Ribeirão Preto Joga a série B Mais uma vez Do campeonato brasileiro Acaba sendo rebaixado Para a série C Com o Botafogo Totalizando 37 partidas 32 delas como titular 4 gols marcados E uma assistência Como a gente consegue A gente consegue ver Por isso o quadrinho Jefferson sempre mostrando Bons números ofensivos Em uma temporada Ele faz muitos gols Em outra ele dá Muitas assistências Tem conseguido Ajudar suas equipes No aspecto ofensivo Pelo menos Aí vem a temporada 2021 Já vemos os números Não preciso ler novamente Beleza? Voltando para mim Pessoal reta final Do nosso vídeo O que eu acho Da contratação de Jefferson Mais um reforço Chegando para o Timbu Vendo galera Esses últimos números Do jogador Especialmente os números Na temporada 2021 A gente pode até Se animar um pouquinho Com o jogador Quando o esporte Quando o ator também Tem o vídeo FB scout dele para o esporte Eu fico um pouco preocupado Porque ele é um atleta Que tem poucas experiências Em série A E estava jogando bem No contexto de série C Aí a mudança realmente É muito drástica Você pular da série C Para a série A Do campeonato brasileiro Não tem nenhuma certeza De sucesso Do contexto paulista Primeira divisão Série C Do campeonato brasileiro Para um time que hoje Infelizmente Tem como principal objetivo Conseguir mais três vitórias Permanecer Na série B Do campeonato brasileiro Eu acho que o Jefferson Pode agregar O elenco do Náutico Tem tido muitos problemas Muitas contusões Muitos atletas que saíram Muitas vezes está faltando Um jogador Para encorpar esse grupo Eu acho que ofensivamente Pelo menos o Jefferson Pode agregar Preocupa um pouquinho A situação da Pontes Preta Que é o time que Tinha os direitos do atleta Nunca aproveitar O jogador Podia ter ficado com ele Por exemplo Nessa temporada E prefiro emprestar É um pouco preocupante A Pontes Preta está até atrás Do Náutico Nessa série B Ele entre aspas Já não serviu Para a Pontes Preta Mas pelo que ele mostrou Na temporada 2021 Me parece Uma aposta de composição De elenco Pelo menos Que pode sim Agregar o tipo Pelo menos No jogo ofensivo Eu vejo Boas credenciais Para o jogador Beleza? Dei minha opinião Falei pra caramba Quero saber de você Torcedor Alvihubro Se você gostou Dessa contratação Se você acompanhou o atleta Em outras equipes Outras temporadas Que ele esteve em campo Se você é torcedor De algum time Que ele já jogou Quiser dar o seu feedback Para a galera do Náutico Portas abertas Comentários 100% liberados Para todo mundo Beleza? Você vai conhecendo hoje A FBTV Ou já conhece Se inscreveu Deixou o like também Comenta aí Fala que deu aquela moraca Eu deixo o meu likezão No comentário de vocês Beleza? Fechei a tampa Do nosso scout Agora aquele momento Com calma Que você abre A descrição do vídeo Conhece as nossas redes sociais Planos de membros Da FBTV E dobra o seu primeiro depósito Na Bet Nacional Tem link e cupom Na descrição Beleza? Um grande abraço a todos Espero muito que vocês tenham gostado E não esqueça De ativar o sininho Que vem mais scout por aí Valeu! Enquanto uns dizem Aqui tem mais bônus Aqui é mais lucro A gente prova Quem joga na Bet Nacional Tá rindo à toa Cotação sem comparação Campinho interativo Com estatísticas Saques imediatos Via Pix Tecnologia de encerramento De apostas Bet Nacional Aqui tá jogo